Iniciando o Indio News pela segunda vez, tá? Eu tinha postado lá o vídeo agora, tive que tirar porque o vídeo tava sem som, não me pergunte por quê, mas aconteceu, tá? E definitivamente minha cabeça não está muito boa. Aconteceu uma coisa muito chata, antecedendo no final de semana, um baque forte. Antes que pergunte, não vou dizer coisa particular, tá? Quem tá mais próximo sabe, de uma certa forma até, participou. Então, enfim, bola pra frente. E quem puder dar uma força pessoal, o Pix tá aí, que é a única coisa agora que eu tô podendo contar com quem puder ajudar, tá? Até porque eu vou ter que ficar uns dois, três dias fora, ausente. Mas vamos às notícias, tá? Investigação sobre a queda do avião de Marília Mendonça. Este modelo de avião não tem caixa preta, não tem. Então não tem registro de caixa preta. O pessoal tá se guiando por testemunhas e eu vou falar sobre isso. Tem um vereador em Belo Horizonte que causou, o cara cometeu um crime horrível. Anvisa sobre ameaça. Isso, tá dando o que falar e eu vou falar sobre essas seis coisas com vocês. Mas antes eu tenho uma boa notícia pra dar. Pelo menos uma boa notícia. Pelo menos uma boa notícia. Eu vou passar aqui pra vocês agora, tá? Que se trata disso. Eu vou passar aqui pra vocês. Põe em gel, o que é isso? Seguinte... Eu tenho vários canais, né? E o pessoal às vezes fica perdido, não recebe notificação de todos. Tem o Eu Não Acredito, tem o Caso Policiais, tem o Guia da Gula, tem o Das Coixas, tem o Canto da Joana, que é um canal maravilhoso. A Joana Dark é uma autora incrível Quem não é inscrito no Canto da Joana Se inscreva porque vale muito a pena As reflexões, os contos As crônicas fantásticas Eu me sinto muito orgulho de participar desse projeto Tem outras coisas que vão surgir novas Outros canais E o canal TV Cine Conon Tanto aqui no Youtube quanto no Facebook Ele tem todos os vídeos De todos os canais Ele começou hoje e já está subindo para lá os vídeos Vai ser uma playlist para cada canal Então caso você fique perdido Não receba a notificação de todos Se inscreve lá no canal do TV Cine Conon Tanto no Facebook quanto aqui no Youtube Que você vai receber todos os vídeos Não vai perder nada E vai assistir o que você está afim Até porque tem a playlist Antes de cada vídeo está se referindo ao canal Que se trata Ah, mas eu não gosto do Guia da Gula Eu não gosto de ver você falando sobre filmes Eu gosto só do Indio News Então beleza, fica só aqui no Indio News Mesma coisa para quem só curte o Casos Policiais Mesma coisa para quem só curte o Não Acredito E por aí vai, tá? O importante é você fazer o que você quiser Para estar comigo Tá bom? Mas vamos nas notícias, tá? Primeiro eu vou falar do vereador E por fim eu vou falar da Marinha Menonça, tá? O vereador, gente O cara fez esse vídeo aqui, tá? É muito importante que vocês vejam esse vídeo Acompanhem comigo Eu não vou botar o vídeo todo, tá? Até por uma questão de diretriz aqui Mas eu vou mostrar o que você quer As crianças estão com a professora na rua Ele para, a professora Beleza? Pergunta onde é que a professora está vindo A professora está vindo Ela diz que está vindo lá Do Espaço das Artes, né? Até aí tudo bem Até aí tudo bem Aí ele corta Vai para o Espaço das Artes Olha só Ele vai no lugar Presta atenção nesse lugar Os desenhos horrorosos Beleza? Com todo respeito ao artista Não é o tipo de arte que eu aprecio Tá, beleza Vocês já entenderam Que é uma arte meio, né? Enfim, né? Beleza Aí está aí Vou até o máximo Beleza Vocês já entenderam, né? Deixa eu tirar do ar Pronto Então não tem problema aqui no YouTube O que que acontece? Essa amostra com esse tipo de arte aí É uma amostra numa sala fechada Para maiores de 18 anos Crianças não entram lá Mas está dentro de uma sala Do Espaço das Artes Ok? As crianças foram no Espaço das Artes Em outra atividade Com curtas metragens Para crianças levadas pela professora Ok? Beleza O que que o vereador fez? Ele pegou as crianças no meio do caminho Cortou, editou E montou esse vídeo fake Para dizer que as crianças Aquele papo de sempre Que a gente conhece Não mexam com as nossas crianças Aquele papo de sempre Tudo mentira Tudo fake news Igual uma madeira erótica Igual o kit gay Tudo fake news Tudo fake news Tá? Resultado O que que deu? Vou mostrar pra vocês o que que deu Tá? A gente tem que falar Mas tem que mostrar Né? Tem que mostrar Tá aqui, ó Vou compartilhar com vocês Tá aqui, ó Censura em Minas Vereador de BH Faz acusação falsa Contra a professora Jair de Gregori Manipula filmagens E cria falsa denúncia Sobre estudantes em exposição Tá aqui no site Tá? Brasil de fato Minasgerais.com.br A matéria tá toda aqui na íntegra Inclusive explicando essa parte Que a professora não estava com a criança Nessa parte pra adulto E etc E tal, 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 tal Tá? Isso é muito grave Eu vou explicar por que que isso é muito grave Por que que isso é muito grave? Porque esse vídeo correu todos os celulares do Brasil E essa professora tá recebendo até ameaça de morte Mas a matéria desmentindo Não correu nos celulares do Brasil Esse é o mal da fake news Agora por que que esse vereador faz isso? Porque tem aquele grupo de pessoas moralistas Né? E a pior coisa é que tem um moralista Porque ele é moralista com a vida dos outros Mas embaixo dos panos ele não é moralista Ele adora uma coisinha Né? E esse pessoal bate palma pra isso Sai xingando, sai acusando, sai ameaçando Pinto escambal E é o pessoal que vota num cara desse E mantém esse cara ganhando dinheiro público Entendeu? Não sei se é o caso dele Que ele é mentiroso, a gente sabe Se ele faz rachadinha, se ele rouba dinheiro público A gente não sabe Isso eu não posso falar Mas que ele mente, ele mente Né? E desse mesmo tipo de fake news O que que acontece? Vou falar da Anvisa agora Que é o gancho E depois já vou pra Marília Mendonça Que também tem tudo a ver com isso Com essa história da fake news Ah, e os cloroquiners Antivacina Né? Esse pessoal negacionista Que acha que é um gênio O cara é contra todo mundo que estuda O cara é contra matemática O cara é contra estatística Mas ele é um gênio Porque ele viu no grupo de whatsapp Ele despertou Porque ele viu no youtube Ele viu na internet Conversou com meia dúzia de gente que é igual a ele E ele Descobriu a verdade mundial Descobriu Descobriu que os iluminatis Reptilianos A grande ordem mundial Querem acabar com ele Com o chip meia 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 Beleza Tá? Por aí vai Enfim Esse tipo de gente Tá ameaçando Inclusive o responsável Pelo Ancínio Barra Torres De morte escambau Por quê? Porque já foi em muitos países A vacina liberada É pra crianças A partir de 5 anos de idade Que pra quem é racional Ou inteligente Ache isso o máximo Eu vacinei meu filho de 16 anos Foi a maior vitória que eu tive Da segunda dose nele Eu tomar a segunda dose também Graças a Deus Tá aqui eu e meu filho A gente não tá chipado A gente não tá com o número da besta E os iluminatis Não estão mandando na nossa vida Tá? Só deixar isso bem claro E muito menos Bill Gates Quem deram que o Bill Gates Tivesse alguma ligação comigo Ia fazer um vale com ele Mas enfim Né? E o pessoal ligou pra lá Ameaçando de morte Só que a impunidade dessa gente É tão grande como esse vereador Que os caras se identificaram Bom Barra Torres Mesmo ele sabendo o endereço De onde vem tudo isso Que é o presidente da república Que alimenta esse monte de doente Ele quer medidas E já botou a PF em cima Vai dar o que falar Marangel O que isso tem a ver com a Marília Mendonça? A mesma coisa Um psicopata Porque um cara desse Só pode ser um psicopata Fez a fake news no Twitter Uma única fake news Dizendo que o avião caiu Porque o piloto havia tido mal súbito Porque tomou a vacina Vocês entenderam? O avião caiu Porque o cara tomou a vacina A vacina agora Mata pilotos voando E os aviões caem Então não tomou a vacina Essa é a mentalidade desses caras Tá? O que isso ocasionou? Em pleno luto Em pleno luto A esposa E os filhos do piloto Sofrendo Em menos de 24 horas Após a morte Tiveram que se manifestar Na imprensa Para desmentir Mas adianta desmentir? Não, não adianta Porque o print Já correu todos os grupos Do WhatsApp E a notícia Que eles desmentiram Não Viram como é triste isso? Dá para entender A gravidade Do que essa gente doente faz E se dizem Cidadãos de bem Cristãos Conservadores Prezando pelo valor Da família Meu irmão Se prezar pelo valor Da família Ser cristão Ser de bem É sinônimo De ser canalha E fazer o tipo De crime que você faz Não quero isso Para mim não E não ensino isso Para o meu filho Entendeu a gravidade? Tá? Então o que acontece Com o voo Da Marília Mendonça? Há a suspeita De que bateu Num cabo Até porque tem Um cabo rompido E pilotos Que já passaram por ali Que tem experiência Nesse aeroporto Que é muito pequeno Disseram que ali É muito perigoso Quem não conhece Então é possível Que tenha batido No cabo Tenha feito Tipo um efeito De estilingue E o avião Tenha perdido A sua estabilidade No caso Não é a altitude É a atitude Que é o termo Utilizado na aviação E ele tenha Caído Porque as testemunhas Dizem que ele Estava girando Que ele tenha caído Em cima das pedras Da cachoeira Peritos Dizem que em Pelo menos Trinta dias Ele já possuam Alguma resposta Aí é que vem a coisa Não foi acidente Porque já havia Se pedido Para ser sinalizado Esses cabos E a companhia Responsável por isso Diz que não ia fazer Então não foi acidente É importante saber Se os responsáveis Serão devidamente punidos Porque cinco pessoas Não só a Marília Mendonça Que é um ícone Que marcou Que é uma grande perda Para a nossa cultura Mesmo eu não sendo fã Do estilo musical Mas eu tenho que reconhecer O talento E a importância dela Por tudo que ela conquistou E por todas as portas Que ela abriu Mas não foi só ela Foram mais quatro pessoas Junto com ela Pessoas que tinham uma vida Que tinham um futuro Que eram pessoas amadas Por outras pessoas também Então vamos torcer Que no país da impunidade Alguém seja punido Tá? E no mais é isso Você sabe E você sabe Se tu puder ajudar no Pix Que está aí na tela Cara, dá essa força Tá? Se tu não pode ajudar no Pix Compartilha Se quiser se inscrever Na TV Cine e Panon O link está aqui Na descrição do vídeo Então não vai te arrepender Se tu é eclético Mas dá uma força Porque Tá bravo o negócio aqui Tá? Até porque eu vou ter Que me ausentar Por uns três dias Não estou bem de saúde Em virtude disso E também outras coisas Que eu tenho que fazer Eu só devo retornar Aqui no Indio News E nos demais canais A partir de sexta-feira Tá? Então já estou deixando Isso avisado com vocês E agradeço Desde já O carinho E estou postando De novo aqui Porque o primeiro Saiu sem áudio nenhum A entender Mas você sabe Eu sei que você sabe Que a minha tem quadras Bela tchau Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri